Nós já tivemos transações de skins aí, muito caras, que custaram praticamente um milhão de reais. Tô falando sério, tá? Skins CSGO que já foram vendidas por quase um milhão de reais. E a cada ano que passa, novos recordes vão surgindo, novas skins lendárias vão sendo vendidas aí por preços absurdos. E no vídeo de hoje eu separei uma lista muito top aqui com o ranking das 10 maiores vendas de skins feitas aí na história do CSGO. A gente vai dar uma olhada nas 10 skins mais caras que já foram vendidas e que o preço foi anunciado aí publicamente. Então assiste até o final porque só tem skin rara pra caramba, velho. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventado, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. E aí galera, é o seguinte, no mês de janeiro de 2021 a gente bateu um recorde. A skin mais cara vendida na história foi aí anunciada no Twitter, tá? Foi um macaco, foi vendido por 150 mil dólares. Isso foi muito insano realmente, então eu decidi fazer essa lista hoje pra vocês aqui com as 10 skins mais caras já vendidas na história aí do mercado de skins de CSGO. Em décimo lugar aqui na nossa lista a gente já começa com a skin de respeito, né mano? Que é uma AK661. O melhor pattern aí pra AK Case Hardened que tem aí a melhor concentração de azul, né? Essa AK aqui além dela ser 661, ela tem também 4 Titans não holográficos aplicados aqui nela. E ela foi vendida por 62 mil dólares, pessoal. Exatamente. Ela tem um float muito bom aí de 0.03, Factor New. Por isso esse preço de venda final aí de 62 mil dólares. Em nono lugar aqui da nossa lista a gente tem uma ALP, né? A famosa lendária Dragon Lore. E além de tudo ela tem também 4 Eye by Powers holográficos, pessoal. Essa Dragon Lore também é a quarta melhor do mundo aí no quesito de float. Porque ela tem o float 0.00003. E ela foi vendida por quase 70 mil dólares, tá? Essa skin aqui inclusive eu até pensei uma época em comprar. Eu conhecia o antigo dono dela que é um colecionador de skins chinês. E ele acabou fazendo essa venda aí por quase 70 mil dólares. Por isso que ela tá aqui na posição 9 do nosso ranking. E sétimo lugar aqui do nosso ranking vendida recentemente aí no mês de janeiro. A gente tem essa HAL Start Track Factor New. Pro float 0.009. E ela também tem os 4 Titans holográficos aplicados. Hoje cada um desses adesivos vale mais de 20 mil dólares. Por isso justifica aí o preço final dessa skin que foi 70k doll. Foi uma venda muito recente aí. E é uma das HALs mais caras do mundo. Com esse craft aí de 4 Titans holográficos existem algumas HALs. Só que essa daqui é a que tem o menor float de todas. Por isso também que provavelmente é a HAL com Titans aí mais cara de todas. Em sétimo lugar da nossa lista a gente tem aí uma Dragon Lore Souvenir Factory New. Ela foi vendida por 71 mil dólares. Essa venda foi no ano passado. Hoje em dia uma OP dessas já ultrapassa fácil a casa dos 100 mil dólares, tá? Mas quando foi vendida foi aí por 71 mil dólares. A data da venda aí foi no dia 9 do mês 6 de 2020. Foi vendida lá no Buff 163. E o preço aí de 460 mil Iuans ou 71 mil dólares. Colocando ela aí na nossa lista no sétimo lugar. Em sexto lugar aqui da nossa lista a gente tem um craft e uma skin. Que é um craft único no mundo, tá? Só aconteceu uma vez que é essa Wild Lotus com 4 Titans holo. Essa aqui que é uma Wild Lotus 0.002. E essa skin aqui foi vendida por 82 mil dólares, tá? Por isso que ela tá nessa posição aí no nosso ranking. E como eu já falei pra vocês, cada um desses Titans já tá passando de 20 mil dólares. Então ela foi vendida praticamente pelo preço que custa pra craftar. Foi quase 100% aí do sticker price. Vou colocar um pouco abaixo. Vamos dizer acima aí de 90% do sticker price. Em quinto lugar aqui da nossa lista a gente tem uma HAL. Que primeiramente é uma HAL Start Track, tá? Ela também tem o melhor float do mundo entre as HAL Start Tracks. E ela recebeu aí, meus amigos, 4 I By Powers holográficos. Sim, essa skin recebeu 4 I By Powers holos. Desde que ela foi gravitada, ela é a HAL mais cara que existe na história. Essa skin aqui foi vendida por 100 mil dólares. Por isso que ela tá aí nessa posição super boa no nosso ranking. Entre as skins mais caras já vendidas aí na história do CSGO. Essa HAL foi vendida por 100 mil dólares, pessoal. É isso mesmo. Um float muito baixo, 0.003. E também, enfim, né? 4 I By Powers. Ela é não duplicada e ela tem o melhor float do mundo. Bizarro, véi. 100 mil dólares. Em quarto lugar aqui na nossa lista a gente tem a primeira faca que entrou aqui, né? Pro top 10 de skins mais caras já vendidas na história. Que é uma Karambit 387. Esse pattern, esse número 387, é o melhor pattern possível pra Karambit Case Hardenet. É o pattern Rank 1. E existem pouquíssimas facas dessa aí no mundo. Públicas hoje, inventários. Existem apenas 7. Sendo que essa daqui que foi vendida é Factory New. Ela foi vendida já há mais de um ano. Por isso que ela tá aqui nesse lugar, na nossa lista. Em quarto lugar do Rank, a gente tem a Karambit 387 aí. Vendida por 120 mil dólares. Esse foi o preço que ela foi vendida há alguns anos atrás. Desde então tá no mesmo inventário. E hoje ela passa fácil aí de 300 mil dólares. É uma faca que tem um valor aí inestimável. E é sim a skin mais cara do mundo, tá? Só que hoje em dia ela não vai ser vendida. Esse cara não vai vender essa skin. Provavelmente ele vai deixar lá privado no inventário dele pra sempre. A gente não sabe. Passando agora pra skin Rank 3 aqui, tá? Rank 3 na nossa lista é essa. Alp Dragon Lore Souvenir Factory New do JW. Essa skin aqui foi vendida por um preço muito top. Foi 122 mil dólares. E o cara desembolsou pra comprar essa Alp Dragon Lore. Bateu os recordes aí. Foi a Dragon Lore Souvenir Factory New. Com adesivos dourados, padrões aí. Vendidas pelo maior preço da história. Muito louca essa skin. E é impressionante ver como valorizou. Porque na metade do ano passado, Dragon Lore Souvenir Factory New tava vendendo por aproximadamente 70 mil dólares. Já agora nesse ano de 2021, passou pra mais de 100 mil. Absurdo. E chegamos agora na segunda skin mais cara aí da nossa lista, pessoal. Que é uma AK661. Isso daí. De novo AK661 aqui na nossa lista. Só que dessa vez foi uma AK que foi vendida por quase 150 mil dólares. O comprador não quis dizer exatamente o valor. Mas todo mundo assumiu que foi bem próximo aí de 150 mil dólares. E ela é uma AK bem única, tá? É uma AK661 que é Stat Track Minimal Wear. Ela tem um float 0.14 e tem 4 Titans holográficos aplicados aqui na skin. Esse craft é muito raro, tá? Só não é mais raro aí que a Karame de 387. Que ela existe apenas uma, né? Factory New no mundo. Mas é um craft muito raro. Porque existem só 3 AK661 Stat Track Minimal Wear aí com 4 Titans holográficos. Sendo que dessas 3, a melhor, essa 0.09, está banida. Então a terceira melhor, essa 0.14 aí que eu mostrei pra vocês, foi a que foi vendida por quase 150 mil dólares. E agora que chegamos na skin top 2, que eu mostrei pra vocês aí, que foi a 661. Tá na hora de revelar a skin top 1, a grande vencedora aqui desse nosso ranking. Mas na verdade não tem só uma skin aqui nesse ranking final. Na verdade são duas vencedoras. As duas maiores vendas que já aconteceram aí na história de skins CSGO foram do mesmo valor. Aconteceram com algumas semanas apenas aí de diferença. E as duas foram vendidas aí pelo mesmo preço, batendo aí esse preço de quase 150 mil dólares. Porque essas aqui foram vendas concretas de 150 mil dólares. A pessoa tem certeza que a skin foi vendida por 150k. A primeira venda que a gente sabia que foi 150 mil dólares foi essa Alp Dragon Lore Souvenir com 4 Titans holográficos aplicados aí onde antigamente existiam adesivos dourados. E a segunda venda confirmada de 150 mil dólares também foi outra AK661 Stat Track com 4 Titans holográficos. Essa daqui é a melhor que existe, né? Que é o Float A0.11. A outra que existia melhor que ela, a 0.09, foi banida. Então automaticamente essa daqui é a melhor e foi a maior venda aí já registrada na história. Essa daqui custou 150 mil dólares. A Souvenir Dragon Lore com 4 Titans também custou 150 mil dólares. Mas eu fiquei sabendo que parte da grana aqui dessa transação foi uma comissão pro vendedor. Então teoricamente, na verdade, a 661 vale um pouco mais, já que não teve comissão envolvida ali na venda. Mas de qualquer forma, essa também foi comercializada aí por 150 mil dólares. São duas skins com 4 Titans holográficos e as duas são praticamente, tipo, raríssimas que não existem outras iguais. No caso da 661, existe uma outra igual, sem ser banida. No caso da Dragon Lore, existe uma outra Dragon Lore com 4 Titans, mas não é Souvenir. Então essa daqui é uma skin única na história aí das skins de CSGO. E com isso chegamos no final da nossa lista. Mostrei pra vocês aí as 10 maiores vendas já feitas aí e anunciadas publicamente, né? No mercado de skins de CSGO. Podem existir outras skins que foram vendidas por preços maiores, mas ninguém quis divulgar exatamente o preço, né? Não quis trazer aí ao público. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um likezão antes de ir embora nesse vídeo, porque deu um trabalhão pra reunir todas essas informações. E é isso aí, e se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e falou! Um abraço e falou!